Dinâmica de grupo em processo seletivo em entrevista de emprego. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos, e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para passar, para ser aprovado numa dinâmica de grupo ou num painel com gestor, seja online, seja presencial. Eu trouxe 10 mandamentos, 10 mandamentos simples de quem aplica a dinâmica de grupo há mais de 20 anos. E se você conseguir cumprir esse rito, você pode escrever que você vai passar por qualquer dinâmica de grupo. Então fique muito atento, apenas o que eu te peço é vai comigo até, principalmente a oitava, a nona e a décima dica, que eu acredito que são aquelas que mais pesam para o recrutador que vai avaliar, seja uma dinâmica online ou uma dinâmica presencial, tudo bem? Primeira dica, vamos lá. Esteja sempre atento à questão do tempo, do tempo, tá bom? Ou seja, toda dinâmica de grupo, ela é transcorrida durante um tempo. Um dos fatores que mais reprovam são os candidatos que perdem a mão do relógio. Eu vou dar um exemplo. Pessoal, vocês têm 20 minutos para desenvolver tarefa A, B ou C. Durante o desenvolvimento da dinâmica, mostre para os colegas, numa boa, e lógico que para quem está te avaliando, que você está atento. Gente, o que vocês acham de nós iniciarmos separando 3 minutos para cada um fazer a leitura do material e a gente volta a discutir, depois com um minutinho, cada um falando o que pensa? Pode ser assim? Começa definindo tempo para as coisas. Defina tempo para as coisas. Isso aprova em qualquer dinâmica de grupo. Candidatos com excelentes ideias, completamente dispersos do tempo, geralmente reprovam na dinâmica. Tudo bem? Segundo mandamento, vamos lá. Sem perder tempo. Tenha voz e vez. Guarde isso, eu vou explicar. Mas também procure dar voz e vez para todos. Vou dar um exemplo. O que reprova? O pessoal está discutindo o estudo de caso lá que deram na dinâmica de grupo. Pergunta, Romulo, está tudo bem? Está, está, tudo bem, está. Eu concordo, eu concordo, super concordo, super concordo. Aí começa a rolar. Gente, o que vocês acham? E eu não dou ideia, eu não participo, eu não pergunto, eu não tenho dúvida. Vai reprovar. Pouquíssima participação. Reprova. Agora o contrário também reprova, que é o quê? Eu monopolizo. Gente, vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí o outro fala, espera só um pouquinho. E aí eu centralizo tudo em mim, não dou a palavra para ninguém, não ouço a opinião de ninguém, também reprova. Vou te dar uma dica prática nisso. Durante a dinâmica de grupo, tenha a sua voz. Gente, só um minuto, eu acredito que isso poderia ser dessa forma. Poderíamos estruturar o case dessa outra forma. Tem que ter a sua voz. E sempre olhe algum coleguinha que tem mais dificuldade de participar ou interagir e chama ele para interagir. Vamos supor que a Esmeralda está lá quietinha, ela não fala nada. A dinâmica online, ela está quietinha, ela não falou. Gente, a Esmeralda não deu a opinião dela sobre como é que nós poderíamos desenvolver essa parte de sustentabilidade. Esmeralda, você não quer nos ajudar a falar um pouquinho? Procure trazer alguém excluído para dentro da conversa. Isso também é a prova na dinâmica. Terceiro mandamento, para você passar em qualquer dinâmica, vamos lá? Uma pré-work bem feita. O que é uma pré-work bem feita? Muitas dinâmicas de grupo, estudos de caso, eles mandam uma pré-tarefa, uma pré-work para você fazer em casa, tá? E a dica que eu te dou é pesquise sobre a empresa, pesquise sobre os produtos, pesquise sobre os concorrentes, pesquise sobre a linha cultural, o que a empresa pensa. Se eles não te mandaram nenhuma tarefa anterior, pesquisa isso. Outro dia eu orientei um candidato aqui pelo sala de emprego, por uma dinâmica no Bradesco, né? E quando ele foi lá para... Não deram uma pré-work, uma pré-tarefa para ele estudar. Quando ele chegou na dinâmica de grupo, era para implantar agências do Bradesco em cidades da região norte que ainda eram muito pequenas e quais seriam as estratégias para discutir em grupo. E aonde ele reprovou? Ele reprovou porque ele não estudou um pouquinho da cultura do Bradesco, dos desafios do Bradesco na área digital. Ele não se inteirou do negócio para tentar colocar isso durante o case. Reprova na dinâmica. O preparo pré-dinâmica é fundamental, é o terceiro mandamento, o quarto sem perder tempo, o que que é? Durante a dinâmica de grupo, seja um bom gestor de conflitos. Ou seja, toda dinâmica, os coleguinhas às vezes se desentendem, os coleguinhas às vezes brigam, os coleguinhas às vezes começam a um querer aparecer mais que o outro e você já sabe que você vai ter a sua voz, a sua vez, vai chamar quem está mais quietinho para participar, tudo bem? Mas aí os coleguinhas começam a se digladear. Você vai ser o apaziguador. Você vai falar, gente, olha, Otamires, Pedro, eu até acho que o que vocês estão falando é importante, mas vamos focar porque o nosso tempo está passando e depois a gente resolve isso. Acho que é importante ouvir todo mundo. Vamos fazer dessa forma? suave, sutil, põe panos frios na briga. Ouça isso. Eu te dei quatro mandamentos, agora eu tenho os seis mais importantes. Fique aí. Falei sobre tempo, voz e vez, se prepare para o antes na dinâmica e seja um bom gestor de conflitos. Tem seis detalhes que são os mais importantes, inclusive os três últimos são os mais relevantes. Antes de eu seguir, você quer ter orientação para como passar numa dinâmica? Você mandar a empresa que você está trabalhando estudar junto com você? Você quer que eu melhore o teu LinkedIn para você participar de mais processos ou melhorar o teu currículo? Primeiro contato na descrição e nos comentários do vídeo, meu WhatsApp direto, tá bom? Preços bem pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego para esses serviços. Aqui no Sala de Emprego tem vídeo novo de segunda a sexta, às 19h, tudo sobre entrevista, currículo, LinkedIn, tudo está aqui no Sala de Emprego, tá bom? E você pode me ajudar fazendo inscrição rapidamente aqui no canal. Se inscreveu, me ajuda. Quinto mandamento para você passar em qualquer dinâmica de grupo. Todas as ações que você for implementar, sugerir, tem que se implantar com método. Como assim com método? Você não pode ficar viajando na maionese. Gente, eu acho que esse ponto aí de sustentabilidade, nós poderíamos plantar, fazer as plantinhas florescerem com muito... Sabe, não tem um método, precisa ter uma organização de método. Vou dar um exemplo. Olha, gente, nessa parte do sustentabilidade, nós poderíamos pensar, eu sugeri aqui, tá? 10 mil mudas plantadas na região X, de acordo com o que o caso está pedindo, e a gente pode ver se essas multas vingaram ou não, implantando um método simples, um PDCA, Plan Due Check Action, sabe? Um 5W2H, um método, um método. Ou uma forma da gente controlar, a gente vai colocar para o vídeo monitoramento, como é que está o crescimento dessas plantas, sei lá. Mas a pessoa tem que... Você tem que mostrar que você acompanha as coisas que você quer implantar ali. Candidatos que viajam, cheio de ideias, reprovam na dinâmica de grupo. Mas as ideias são boas. Até são, mas não tem método. Inclusive sobre método e tal, deixei dois cursos legais aqui, um bom curso de Power BI e um bom curso de Excel. Vale super a pena você conferir. Bom, sexto mandamento, você está comigo? Se você estiver comigo até os 7h43, escreva nos comentários, assim, ó, 10 mandamentos. Escreva aí 10 mandamentos. Para quem entrar no vídeo, vai ver nos comentários, falar, o que é isso de 10 mandamentos? Escreva aí 10 mandamentos. E quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga esse vídeo para outras pessoas. Fundamental numa dinâmica de grupo aos 8 minutos, o sexto mandamento, escuta sempre ativa. Como assim, Romulo? Escute muito bem o que os colegas estão falando e deixe claro para o avaliador, detalhe, às vezes você não sabe quem é o avaliador. Às vezes ele se apresenta e às vezes ele está disfarçado como candidato. Sério, Romulo? Sério. Mostre para o avaliador que você está atento ao que as pessoas falam. Eu sempre dou uma dica. Dinâmica de grupo online, por exemplo, é online. Pega uma caneta e um papel, de vez em quando, na dinâmica, enquanto o colega está falando, na câmera você faz assim, ó. A pessoa que está te avaliando vai falar, poxa, ele presta atenção nos outros. Não é para você anotar tudo. Anote alguma coisinha ou outra. E no presencial, a mesma coisa. Tem muita gente que vai para a dinâmica de grupo e acha que vai ser aprovado só por aquilo que vai sugerir e falar. E eles vão estar medindo também no painel com o gestor, na dinâmica de grupo, o quanto você é capaz de ouvir. Tá bom? Quinto mandamento, bora lá. Melhor dizendo, sétimo mandamento, sétimo, que é o quê? Gerenciamento por competência. Isso aprova muito o candidato em dinâmica de grupo. Durante a dinâmica de grupo, vamos supor que a dinâmica seja para Gerdau e é esse case de sustentabilidade, ou é para Vale e é um caso de sustentabilidade, etc e tal. Tenta, durante a apresentação inicial dos candidatos, e todos eles abrem assim, né? As dinâmicas abrem assim. Entenda o que a pessoa já fez com a formação dela. Vamos supor que vai ter uma parte no slide que vai ter que apresentar como é que a gente vai quantificar a qualidade do nosso projeto. Aí você viu que o Fábio, na formação dele, é estatístico. Ele tem o teu grupo. Você pode falar no grupo, gente, essa parte de quantidade do que a gente vai fazer, o Fábio é estatístico. Seria legal, de repente, o Fábio apresentar. Pode ser, Fábio? Alguém vai falar, ah, ele percebe quem é formado nisso, quem conhece daquilo. Essa parte de você agir, durante uma dinâmica de grupo, como um líder de competências, faz aprovar. Faz aprovar aos 10 minutos e 14, eu estou te contando isso, oitavo mandamento, sem a gente perder tempo, que é, durante uma dinâmica de grupo, se mostre um candidato com muita proatividade, vontade, desejo, sabe? Boa vontade com os colegas, boa vontade de entregar a tarefa bem, boa vontade de entregar no tempo. E uma dica extra, boa vontade de interagir até com as outras equipes. Quando os recrutadores colocam a dinâmica de grupo como se fosse uma grande competição, muito cuidado. A não ser que seja para a área comercial, você não precisa competir com ninguém para ser aprovado na dinâmica de grupo. Tudo bem? Então se mostre proativo, quem pode começar? Não, você, eu, eu, não. Fala, olha gente, se vocês quiserem, eu posso iniciar. Compartilhe, mas com boa vontade. Funciona pra caramba. Agora eu tenho os dois mandamentos que talvez sejam os mais importantes para quem chegou até os 11 minutos e 15 de vídeo. Antes de eu seguir, eu deixei um vídeo muito legal, que as dinâmicas de grupo geralmente elas estão antes da entrevista com o gestor. E eu deixei um bom vídeo de entrevista com o gestor aqui. Logo que eu terminar, você vai lá, assiste esse vídeo que tá muito top, tá bom? Vale super a pena, tá? E se você quer seguir num sonho comigo, o meu sonho é ter 2 mil vídeos no YouTube. 2 mil é difícil, eu gravo de segunda a sexta, eu não falho, não tenho patrocinador. Se você quer patrocinar o meu projeto, meus dados PIX estão aqui na descrição, pode ser R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, 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 não importa. Quando você puder contribuir, me ajuda muito, muito mesmo. Se não puder, não tem problema. Quando você conseguir passar na dinâmica, e o seu emprego com as minhas dicas, você pode voltar para contribuir, tudo bem? Nona, nono mandamento. Já falei sobre isso, então vou só citar, evite competir com os colegas. Numa dinâmica de grupo, a palavra, o verbo não é o competir, é o colaborar. Colabore muito e venha competir pouco. Você não precisa competir, mas você precisa colaborar. Então, não leve o colega da sua equipe, por exemplo, como um oponente, como alguém que pode te atrapalhar. Nada disso, nada disso. Sempre na boa, sempre tranquilo. E procure colaborar, ajude. A pessoa está com mais dificuldade, ela ficou incumbida de fazer o desenho que o recrutador pediu. Você pode falar, olha, você está com dificuldade de fazer o desenho, eu não consigo desenhar, mas... Gente, alguém consegue ajudá-la no desenho? Colabore. Fala, é bem feito, não vai desenhar. Reprovou, reprova você que viu a dificuldade do outro. Porque a dinâmica de grupo aos 13 minutos de vídeo, nada mais é do que uma simulação do que vai acontecer na vida real do cargo que você está competindo. E para não perdermos tempos, o décimo mandamento para você ser aprovado em qualquer dinâmica de grupo ou painel com gestor é ser um solucionador de problemas, tá? E aguentar a pressão. Eu vou dizer o seguinte, a palavra-chave, uma das palavras-chave na dinâmica de grupo é suportar a pressão. Quanto mais você se mostra um candidato que aguenta a pressão, maiores são as probabilidades de você ser aprovado na dinâmica de grupo. Quanto menos você aguenta a pressão, menores são as probabilidades. Que tipo de pressão, Romulo? Pressão com um colega chato. Pressão com um tempo curto para fazer as atividades. Pressão com poucas informações para fazer escolhas que o recrutador mesmo não deixou muito claro e ele fez isso de propósito. Manter a calma. Isso vai contar muito. Criar soluções, inovar. Se você conseguir performar desta maneira, eu tenho certeza que você vai ser aprovado na dinâmica de grupo, nos processos seletivos, nas dinâmicas de grupo das entrevistas de emprego, seja a dinâmica de grupo online, seja a dinâmica de grupo presencial. Eu estou torcendo por você, se você quer trabalhar uma dinâmica de grupo, me chamar para ter orientações, um papo sobre uma vaga em específico, primeiro contato da descrição e dos comentários em meu WhatsApp direto, preços pequenos para os inscritos no canal, sala de emprego, excelente dinâmica de grupo, um abraço e até mais. Tchau, tchau!